O caminho mais rápido para você ter o braço grande é dar mais atenção ao tríceps. Porém, muitas pessoas cometem alguns erros que fazem com que esse tríceps não desenvolva e o braço fique fino. Se você corrigir esses sete erros que eu vou trazer nesse vídeo, o seu braço vai crescer e vai crescer rápido. O sétimo erro da lista é não trabalhar o tríceps em todos os seus comprimentos. O tríceps é um músculo biarticular. Ele atravessa duas articulações. Uma delas é o cotovelo. Quando você estende ou flexiona o cotovelo, você faz ali trabalho de tríceps. Porém, ele também atravessa o seu ombro, especificamente a cabeça longa dele. A cabeça longa do tríceps é a maior. Se você está com o ombro com o seu braço do lado aqui do seu corpo, essa cabeça está encurtada. Agora, se você coloca nessa posição, ela já entra num comprimento médio. Agora, se você coloca o braço lá em cima, ela alonga completamente. É interessante um exercício com todo esse tríceps mais encurtado, um comprimento médio e também um comprimento longo. Se você faz um tríceps pule com barra e depois um tríceps pule com corda, você fez o mesmo exercício. Então, é interessante que você alterne esses comprimentos aí. Mas de nada adianta se você faz todos esses exercícios diferentes e comete o próximo erro. Trabalhar com séries não válidas. Você sabia que algumas séries, elas não são contabilizáveis? Muitos estudos levam em consideração o volume de séries para definir se vai ter mais hipertrofia ou menos. A pergunta que eu te faço é, será que a sua série, ela está sendo feita de maneira a ser contabilizada como uma série válida? O que vai definir é a intensidade que você já está fazendo. Sabe aquela intensidade muito baixa que você coloca ali um número de repetições para fazer? Ah, não, preciso fazer 10. Aí, 8, 9, 10. E o músculo, ele não chegou nem perto de um nível alto de exaustão? Eu estou tranquilo, cara. Com essa série, a gente nem considera. A proposta é que você chegue até a falha concêntrica, que é aquele momento em que você não consegue mais completar a repetição. Ou então, que você fique uma, duas, no máximo três repetições antes dessa falha. Porque aí você vai estar atingindo um alto nível de intensidade nessa série. Fazendo assim com que ela seja contabilizada. Caso contrário, uma perda de tempo. Mas você só vai ter um real aproveitamento e o seu braço crescer com essas séries que agora você entendeu que vão ser válidas se você não cometer o próximo erro. Não se alimentar adequadamente. Você reúne todas as coisas que fazem com que esse treino seja bom. O que vai fazer o seu músculo efetivamente crescer vai ser quando você terminar esse treino. Eu vou desenhar uma coisa aqui pra você que vai ficar bem claro como que todo esse processo funciona. Aqui a gente tem o volume do seu músculo e embaixo você tem o tempo passando. Então vamos imaginar que o seu músculo, ele está exatamente desse tamanho aqui. Quando você começa o treino e quando você vai fazendo uma série atrás da outra, um exercício atrás do outro, você vai perdendo o condicionamento, perdendo força. O seu músculo vai se desgastando, vai se degradando. A gente chama essa fase de catabólica. Olha só, mas quando eu treino, eu sinto que o meu músculo fica maior. Esse maior é inchaço sanguíneo mesmo. Se o corpo entende que aquele músculo está em trabalho, começa a mandar mais sangue pra lá. Porque o sangue leva oxigênio, leva outros nutrientes. Nesse momento o músculo está inchado. Ele não está crescendo. Ele está diminuindo. Porém, chega um momento que você termina esse treino. Se esse treino foi bem feito, o seu corpo percebe que eu preciso me recuperar. E aí ele volta pro ponto que ele estava. Porém, se esse treino foi bom mesmo, ele cria o que a gente chama de supercompensação. Que é um tantinho mais forte, ele fica maior. Porque o seu corpo quer se preparar pra um novo estímulo. Essa fase que a gente está aqui chamando de supercompensação, é o que a gente mais busca quando está fazendo um treino. Aqui, nessa primeira parte, a gente tem toda a parte catabólica do treino. Esse momento que você está exercitando, está estimulando o músculo a crescer, mas ele está diminuindo. Depois, vem toda essa parte que a gente chama de anabólica. Porém, a gente só consegue construir toda essa fase e você se alimentar adequadamente pra isso. E nesse momento vem quantidades interessantes de carboidrato, de proteína e também de gordura. E não só isso. Se você quiser otimizar esse processo todo anabólico, você precisa estar trabalhando com uma dieta superávit calórica. Você estar comendo mais calorias do que o que você está gastando. Imagina que você está aqui gastando por dia 2 mil calorias. O superávit calórico vem ser você consumir, você comer 2.500 calorias. E aí o seu corpo vai identificar essa sobra de energia e vai construir esse músculo, posto que você estimulou ele pra isso. Treino é uma peça do quebra-cabeça e alimentação é outra. Mas ainda tem um ponto que a gente vai abordar nesse vídeo e completa tudo pra esse braço crescer de verdade. O quarto tópico da nossa lista, ele vai influenciar exatamente no quanto que esse treino está sendo bom pra hipertrofia. E um fator aqui extremamente importante que as pessoas normalmente erram é sobre a amplitude de movimento. Quanto mais você alongar esse músculo e depois encurtar esse músculo, mais você estimula ele a crescer. E você pode estar chegando na falha, chegando próximo da falha, fazendo séries válidas, porém não estar estimulando esse músculo da melhor maneira, em seu total potencial. É muito simples resolver. Você vai levar a um extremo encurtando e levar ao outro extremo alongando. Eu quero que você imagine que o exercício pode ser feito dentro desse arco todo de movimento. Então é você estender até o final e alongar até o final. O que muitas pessoas acabam fazendo, elas acabam fazendo o exercício assim, ó. Ela poderia explorar o limite, porém ela não vai até o limite, ela para um pouco antes. E na hora de voltar, ao invés dela voltar tudo, ela para um pouco antes. E com isso você está perdendo esse ar que vai fazer diferença do quanto que esse músculo está sendo estimulado ou não. Esse próximo erro que eu vou te trazer agora, eu vejo muitas, muitas, muitas pessoas cometendo. Muito provavelmente você comete também. Quando a gente fala de volume de braço, você concorda comigo que a primeira coisa que vem à nossa mente é essa imagem aqui, ó. E quando a gente faz essa posição, é o bíceps que aparece mais. Então muito se relaciona o tamanho do braço a o bíceps. O seu braço, ele é composto por bíceps, braquial, que é um músculo que fica embaixo do bíceps. E depois a gente tem o tríceps. Em volumes, o tríceps ainda é muito maior. E aí a galera acaba dando muita atenção para o bíceps, porque está na cabeça que o bíceps é o braço. E aí acabam não dando tanta atenção para o tríceps e com isso acaba perdendo o desenvolvimento. O bíceps, ele é importante? É sim. Mas se você quer desenvolver o braço, fazer com que ele fique apertado na camiseta, fazer com que ele tenha volume, é no tríceps que você tem que focar. A menos que você queira andar por aí fazendo um duplo bíceps. Como que eu faço para focar mais no tríceps? É ter consciência de tudo isso que eu estou falando. Então só isso já vai fazer com que você, no seu próximo treino de tríceps, treine melhor. Por conta de conhecer essas coisas e saber da sua importância. Mas tem um outro ponto que se você quiser desenvolver muito esse tríceps, a ciência aponta o seguinte. O músculo que é treinado primeiro no treino, ele desenvolve mais. Se você faz peito e tríceps, quem você está treinando primeiro? Quando você chega no tríceps, você já está mais cansado. E aí você acaba dando menos atenção para o segundo músculo que está sendo treinado. Qual é uma estratégia interessante? Começar o treino com tríceps. Eu vou te passar exatamente o que eu faço dentro da periodização do muscle 60D. Eu inverto isso. Eu coloco tríceps para trabalhar primeiro, porque eu sei que os nossos alunos, eles querem terem braços maiores. Porém, se eu colocar tríceps e depois peitoral, eu vou prejudicar o treino de peitoral. Então, eu altero várias coisas na periodização para colocar tríceps e costas. E aí eu não atrapalho o treino de costas, porque costas precisa mais do bíceps para ajudar. Essas são estratégias para conseguir desenvolver o máximo possível o físico dos nossos alunos, dando atenção às regiões que eles gostam mais. Parte da periodização eu dou mais atenção a peito e costas. E na segunda parte da periodização eu dou mais atenção a braço. Se você quiser ser um aluno meu, você pode. Você vai ter acesso a tudo isso, a uma plataforma com mais de 35 cursos, inclusive cursos específicos para cada músculo. Lá dentro tem o Braço Giga, que é um curso que eu desenvolvi especificamente para desenvolver mais o braço. E ainda eu vou colocar todo o meu time técnico de personais, nutricionistas e fisioterapeutas para cuidar de você. Você vai conversar com esses profissionais pelo seu WhatsApp. Então, se você quer ser um aluno meu também, tem um link aqui embaixo na descrição. Vai lá dar uma olhada. O erro número 2 da nossa lista tem a capacidade de detonar o seu treino. Se você corrigir todas as coisas que a gente já falou até aqui, mas errar nisso, o seu treino vai ficar ruim. O descanso entre séries. E esse momento é muito importante. Conforme você vai fazendo a série, o seu músculo vai se desgastando, mas ele vai acumulando meio que um lixo metabólico. A gente chama isso muito de estresse metabólico. Você pode já ter ouvido pessoas falarem ácido lático. Toda essa questão vai fazer com que o seu músculo perca a capacidade de se contrair e gerar força. E muito está relacionado a isso naquele momento que você não consegue continuar a série. O seu corpo identifica isso e manda para aquela região sangue levando oxigênio. Vai limpar todo esse estresse metabólico, fazendo com que esse músculo fique pronto para fazer mais uma série. Se você descansar muito pouco, não dá tempo de fazer essa faxina. Já se você descansar demais, você pode até começar a perder um pouco dessa vascularização toda. Tem algumas discussões hoje sobre isso, mas a ideia é que você descanse o suficiente para esse músculo conseguir se recuperar e estar pronto para uma próxima série. E esse suficiente vai depender de alguns fatores. Mas o que a gente tem hoje na literatura é descansos ótimos girando em torno de 1 minuto e meio a 2. Mas por que eu estou te falando que depende de algumas coisas? Não sei. Exercícios mais complexos exigem mais descanso. Exercícios mais simples exigem menos. Cargas maiores vão exigir descansos maiores. E o contrário é verdadeiro. O que eu ensino, inclusive, para todos os nossos alunos, é desenvolver a capacidade de se perceber. Na sua próxima série, quando você terminar ela, você preste atenção no seu corpo. Você vai identificar primeiro que a sua frequência vai estar mais elevada. Quando você perceber que a respiração vai voltando ao normal, já é um indicativo que o seu corpo está ficando pronto para a próxima. Mas ainda você vai sentir a musculatura, que ela já está pronta para uma próxima série ou não. Eu chamo isso de descanso autossugerido. Na verdade, eu chamo assim porque a ciência chama assim também. É um gênio! O top 1, ele ficou para o final porque ele é o mais importante de todos. Acreditar que o músculo cresce quando você está lá na academia. Lembra daquele gráfico que eu fiz? O tamanho do seu músculo, o condicionamento e etc. Força, piriri, pororó. Quando você treina, você perde o condicionamento. Mas se você achar que o músculo cresce na academia, pode ser que você treine um pouco mais. Ou um pouco mais. Você fala, caraca, o músculo está inchadão, está bonito. Eu vou fazer mais uma série. E aí, no final das contas, você acabou treinando muito. Você colocou ali para o seu músculo um estímulo muito alto. E o que eu quero que você entenda agora, para que esse músculo cresça, você vai precisar que ele se recupere. E se você desceu muito, ele vai ter mais trabalho para subir. Aqui a gente está começando a ver o primeiro problema de você achar que o músculo cresce na academia. A ladeira vai ser maior e a subida depois vai ser mais exaustiva. Mas vamos imaginar que você consiga se recuperar. Você vai se recuperando, se recuperando. Mas, caraca, você chegou no seu limite. E aí, aqui, você vai entender o que acontece com muitas pessoas. O fato delas treinarem demais, acaba fazendo com que não tenham aquela fase de supercompensação que a gente falou, lembra? E aí, isso aqui é o que acontece. Ela treinou e ela só se recuperou. E aí, ela vai vir com um novo treino agora. Mas ainda, as coisas podem ficar pior, né? Porque ela fala assim, porra, eu treinei e não funcionou. Então, eu vou treinar um pouco mais agora. E aí, ela consegue se recuperar, mas não o suficiente, porque ela treinou mais. E isso vai se repetindo de uma certa maneira que, ao invés do músculo crescer com o treino, ele está diminuindo. Ou então, simplesmente ficando no mesmo ponto. Esse é o primeiro problema em achar que é na academia que o músculo cresce. Mas, outra coisa pode acontecer. Você fez o treino certo. Você não fez nem demais, nem de menos. E aí, agora, vai entrar toda essa fase de recuperação, certo? Mas essa fase de recuperação, ela demora um tempo. E se chegar antes do momento de ocorrer toda aquela supercompensação, e você aplicar um novo estímulo, pode ser que você não tenha dado tempo suficiente para o seu corpo se recuperar o suficiente. Toda essa fase anabólica aqui, ela demanda um tempo. E esse tempo, ele pode ser dois dias, três dias. Isso vai depender um pouco do estímulo que você fez. E se você não der esse tempo, você vai interromper o processo. O treino, especificamente, ele é muito importante. Porém, ele é apenas a primeira peça do quebra-cabeça. Depois dele, a alimentação, para te entregar substrato para conseguir construir esse músculo. Mas, para todo esse processo acontecer, o fator tempo, ele é muito importante. Quero que você clique agora nesse vídeo. Você vai ter um treino completo, montado. Com toda a parte científica, para fazer com que o seu tríceps se desenvolva mais. Consequentemente, seu braço vai ficar maior. Clica aí.